Beleza? Vamos mostrar tirando o para-choque hoje do Nissan Kicks Pra quem tem dúvida, aí às vezes vai mexer em alguma coisa no carro, instalar um kit farol de milho E não sabe como tá retirando o para-choque, a gente vai mostrar pra vocês os pontos de fixação Igual a gente fez aí do para-choque da Amarok, fizemos aí da L200 Triton E vamos mostrar agora do Nissan Kicks Todo carro que a gente pegar aqui na loja pra fazer os trabalhos, a gente vai mostrar aí como que se retira o para-choque Aqui ó, Nissan Kicks ele tem um ponto de fixação aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui Tem um na lateral, exatamente aqui, você solta essa abinha que é totalmente de encaixe de pressão Vou mostrar, encaixezinho de pressão no para-choque, encaixado nesses pontos Aqui tem mais um grampinho de pressão, aqui tem outro Daqui pra trás não indico a retirar, porque tem uma, duas, três presilhas fixas aqui que são duras Se você tentar tirar, provavelmente vai quebrar Então a gente não indica tá tirando Então retire só até aqui, afasta, tira o parafuso Phillips ou cabeça 10 Aqui você pode tá retirando Aqui tem um, dois, três parafusos Torx Aqui são alguns grampos de fixação que tem aqui na parte de baixo Aqui também, um, dois, três parafusos Torx Aqui também ó, tem um grampinho Aqui tem outro, e aqui tem outro grampo Você faz a mesma coisa, afasta pro lado aqui E solta somente o parafuso que tem aqui ó Aí você já consegue sacar todo o para-choque do carro Beleza galera? Então é isso aí Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa aquele like aí pra gente Um abraço, valeu!